Ahá, ainda não superou o Lollapalooza Brasil, né? Quer saber os melhores looks? Pois então, vou mostrar pra vocês os importantes elementos da blogueirice no festival. Tudo bem e de onde? Brancicaba e Torocaba. Nova Lima, Minas Gerais. Vocês vieram de Pochete com a importante elemento do festival. Tem esse chapéu com uma camisa xadrez, dois buracos no joelho, esse lencinho. Pra quê? Tá doendo? Sangrou aqui. É o style pra mostrar Lollapalooza, né? Quer ver mais looks, mais coisas do Lollapalooza Brasil? Pesquisa na hashtag do Bradesco, todos no Lollabr. Tchau, tchau.